Olá, eu sou Melissa Laranja e hoje não vai ter cinta! Não vai ter cinta! Não vai ter cinta! Não, gente, eu não enlouqueci. É que eu tô livre da cinta, tô numa verdade maravilhosa. E por que eu não tô de cinta? Porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre gordofobia e é um pouco hipócrita falar isso enquanto eu tô acenturada. E por que eu fico acenturada? Porque eu não tenho lá um corpo muito feminino. E, bom, depois do Natal a coisa aqui ficou um pouco complicada. E eu tento disfarçar esse meu corpo masculino, dando uma acenturada, aumentando os cabelos, aumentando as unhas. Tô cheio de unhas de garotas. Então isso forma essa ideia do corpo da drag queen. Mas esse vídeo não é sobre o corpo desta drag queen. Esse vídeo é sobre aquele seu amigo e aquela amiga que malha muito, que tem uma dietinha especial e que vira e diz que você tem que fazer igual a eles por causa da sua saúde. Ele não tá mesmo pensando na sua saúde, não é? Até porque ele não perguntou como é que vai a sua agenda de médicos, não pediu o ceramograma completo, não foi com você até a farmácia, nada disso. Ele só quer que você compie ou a determinada forma de alimentação dele ou fica com um corpinho padrão, malhado, igual todo mundo acha que é bonito. Afinal, o que será que tá realmente em jogo aqui? A questão aqui, meu amor, é um pouquinho de gordofobia disfarçado de preocupação com a sua saúde. E eu não lembro mais o resto. Porque convenhamos, quantos desses nossos amigos não fazem essas dietas ou passam o dia inteiro na academia mais? Fumam tudo que vem pela frente, verem tudo que vem pela frente, cheiram tudo que vem pela frente, enchem o corno de supletivos alimentares. A pessoa tá com fígado trabalhando mais do que os bíceps. E aí você me pergunta, Melissa, oh Melissa, mas qual é o problema do cara malhar e encher os coros de todas as outras substâncias? O corpo é dele. Calma, calma, calma. Ah não, o corpo é dele, Deus me livre. Quem sou eu pra dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer com o corpo? Ela faz o que ela quiser. O corpo dela é o tal do templo. Ela só não precisa ficar fazendo pregação religiosa no corpo dos outros, não é meu amor? Porque quando você tá ali malhando, fumando seu cigarrinho, vira pra sua colega que tá comendo chocolate e fala, chocolate engorda. Amor, cada um escolhe o câncer que deseja morrer. Cada uma sabe aonde lhe aperta a fita crepe. Enfim, não tem nenhum problema. Ele fica lá na academia com o braço salado e todos os gominhos dele. Eu prefiro ficar com o meu melãozinho, que tá todo mundo bem, gente. No final tudo tá suco. A questão aí é que existe uma ditadura do corpo. Onde, disfarçado de preocupação com a saúde, a gente diz que as pessoas precisam malhar, fazer exercícios e consumir muito. Porque existe um consumo específico pra quem quer ficar nos tristes. É academia, é alimentação. Já percebeu, querido, como comida saudável custa uma fortuna? Não é todo mundo que pode se dar ao luxo de ficar comendo barrinha de cereal, comida orgânica. As coisas custam caro. O que nos leva aquele outro amigo que todo mundo tem. Vegetariano, vegano, da intolerância à lactose, que não come glúten, tem aquela alimentação certinha. Com aquela dieta chata que ele fala, não come isso, não come aquilo, vou na tua casa, não pode fazer isso. Mas que a gente faz porque a gente é amigo. Vou falar que fuma que não é uma chaminéria, porque aí vai direto no . E a gente já se afeta louco. Aí no final de semana, ele fuma três massas de cigarro, que nem a chaminéria. E você fica pensando, quer dizer, o intestino não pode, né? O pulmão tá tranquilo. Mais uma vez, nada contra quem é vegetariano, vegano. Se você só se diz vegano porque você não come carne nem lactose, acho que você é só uma pessoa que não come carne nem lactose. Eu acho que quem é vegano é uma coisa muito bonita, porque a pessoa não é só uma questão de dieta. É uma questão de posição política. Ela vai contra toda essa sociedade capitalista que consome as coisas de origem animal, que abusa dos animaizinhos. Não é só não comer carne. É também não usar vestimenta, que é uma origem animal. Medicamento, maquiagem. Eu acho isso realmente muito bonito. Um engajamento incrível. Eu até queria ser mais assim... Desculpa. Eu não entendo, gente. Você fala se você quiser, com a sua dieta. Desculpa. Com os seus exercícios. Tudo que você tiver afim. Pode ficar preocupado só com o corpo? Pode. Pode ficar preocupado só com a parte dos gás que não consumir? Pode. Pode fazer o que você quiser. O que não pode é achar aquilo. Porque eu vou à academia e estou forte, eu estou saudável. Logo, não tem nenhum problema eu beber, fumar, cheirar, tudo. Porque as coisas não funcionam matematicamente assim, tá? Se você está preocupado com a sua saúde, você está preocupado com a sua saúde de modo geral. Então, gente. Segunda-feira de carnaval. Na verdade, eu não estou nem aqui. Esse vídeo já foi gravado. Possivelmente, eu estou largado numa sarjeta completamente bêbada. Depois de chupar o bloco do time reserva do Criciúma. Entendeu? Era só isso que eu tinha para dizer. Vamos curtir, galera. Tchau. Tchau.